Vamos gravar aqui o acesso da Regis Para a rodovia Prefeito Casemiro Teixeira Sentido Iguape, Ilha Cumprida Saída no quilômetro 401 da Regis Está um pouquinho à frente aqui Saída no 401 Iguape, Jureia, Ilha Cumprida Olha a placa à frente ali Iguape, Jureia, Ilha Cumprida Mantenha à direita Quilômetro 401 Seguindo em frente aí, Curitiba Um pouquinho à frente ali está registro Sentido sul do Brasil Aqui é rodovia Prefeito Casemiro Teixeira SP222 Ele é cumprida 55 quilômetros 57 quilômetros Iguape, que é 55 quilômetros Rodovia Prefeito Casemiro Teixeira E aí E aí E aí E aí E aí Voltaremos um pouco mais para frente aí Gravei esse pouquinho Só para mostrar o acesso De uma rodovia para outra Da Regis para Prefeito Casemiro Teixeira E aí E aí E aí E aí E aí E aí Abraço Se a gente volta e ir mais pra frente Vamos gravando aos poucos até chegar na Ilha Comprida Vamos gravando aos poucos até chegar na Ilha Comprida